pessoal você quer controlar verminose no seu rebanho de ovinos a hora agora bora para o vídeo então já agora de tarde né já deixei os animais em jejum né porque amanhã cedo a gente vai vermifugar o rebanho todo né logo pela manhã em jejum então tem que começar agora né de tarde você não coloca comida para o rebanho para ficar à noite sem alimentação para no outro dia cedo vermifugar beleza porque tem capacidade do vermífico fazer efeito mais fácil com os animais com a barriga vazia para ter controle das verminosas tá bom porque se os animais tiver com a barriga cheia pode ser que o vermífico vai ficar meio complicado para fazer efeito né então os animais com a barriga vazia o vermífico pode fazer efeito mais fácil e ter controle da verminosa no rebanho então é importante deixar os animais logo agora de tarde em jejum para no outro dia cedo aplicar o vermífico no rebanho beleza é nós estamos juntos até o próximo vídeo